O trabalho dos policiais militares começou durante uma abordagem de rotina a quatro rapazes no final da tarde de quarta-feira, no bairro Industrial, em Itapejara do Oeste. Foi realizado na rua Maurício Quinoato, a abordagem desses quatro masculinos, que avistaram a viatura, acabaram demonstrando inquietação, nervosismo, optado pela abordagem. Os mesmos estavam de posse de uma mochila de cor preta e no interior dessa mochila tinha alguns itens provenientes de alguma atitude ilícita deles, que depois veio se constatar. Tinha notebook, perfume, relógios, inclusive dentro dessa mochila tinha documentos pessoais de uma pessoa que eles não souberam dizer quem que era. De posse dos objetos e da documentação encontrada na mochila, os policiais conseguiram identificar onde a vítima residia e constataram o furto. Alguns vizinhos informaram que o pai desse rapaz morava na rua de cima, deslocado até essa residência. Foi constatado duas janelas arrombadas, uma janela do banheiro e uma janela de um dos quartos. E várias pegadas, porque há momentos antes tinha acontecido uma chuva um pouco forte, até os quatro estavam totalmente encharcados da chuva. E entraram em contato com o proprietário da residência, ele franqueou a nossa entrada na casa e foi constatado de fato que tinha sido furtada essa residência. Um furto qualificado. E, posterior a isso, foi questionado um dos maiores sobre aonde que eles estavam indo com aqueles produtos. Eles informaram que iam fazer um racho entre eles. E durante a abordagem a esses jovens, não foi apenas um furto que foi solucionado. Na casa de um dos rapazes, a polícia encontrou drogas. Foram encontradas na residência 12 buchas de cocaína que foram apreendidas e encaminhadas à unidade da polícia militar no município, juntamente com os três rapazes maiores de idade e o adolescente. O maior assumiu a autoria, assumiu a propriedade do entorpecente. E os quatro, três maiores e o menor, foram encaminhados até a sede do segundo pelotão para a confecção de boletim de ocorrência e, posteriormente, encaminhados à 5ª SDP de Pato Branco.